E aí, aqui é o Ian do canal GeekZero e sejam bem-vindos a mais um vídeo de Boku no Hero. Bom, é lá que agora acabou de sair a opening da sétima temporada, então vamos ver como que vai ser. Ou se você preferir, opening número 12, mano. Eu gosto muito de todas as openings de Boku no Hero. Tomara que essa seja animal, então já deixa o like aí, que seu like me ajuda muito mesmo, é bem importante pro canal. E também considere virar um membro, porque os membros têm acesso a mais de 400 vídeos exclusivos. Tem react de Nanatsu no Taizai, The God of High School, Tower of God, Akamega-Kyu. Muito conteúdo bacana, é só clicar no botão Seja Membro ou ir no primeiro link da descrição. Confere isso daí que vocês vão curtir demais. E agora, bora pro react. Vamos lá, gente. Violãozinho. Eu conheço essa voz. Mano, não é o da opening 3? 3 não, da terceira temporada. Que ela é meio eletrônica no começo. Eu acho que é a mesma pessoa, mano, que tá cantando. Vem! Tá, interessantinho. Visualmente tá bonito, mano. Olha a menina invisível, mano. Mostrou ela. Tá meio cofada. Agora parece do Tokyo Ghoul, mano. Eu acho que é do Tokyo Ghoul, na real. E eu mosquei. Não, é do Tokyo Ghoul. Tá ali, ó. Take a front. É da banda que fez Unravel. Ó. Ô, louco, mano. Que da hora. Mano, quando chegou no refrão, eu gostei bem mais do que a primeira parte da música. Ah, véi, curti, hein? O final me conquistou. E vocês, gente? O que vocês acharam da opening? Comenta aí embaixo. Também comenta aí em qual lugar do ranking das openings ela fica pra você, beleza? Tamo junto. Muito obrigado por ter assistido até aqui. E falou. Tchau, tchau.